Bem vindos ao Allbag! Eu sou o Ed, esse é o Allbag Nerd e hoje vamos falar de Star Wars Ascensão Skywalker Primeiro quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal para se inscreverem Ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização do canal e claro, curtam e compartilhem esse vídeo Semana passada dia 19 de dezembro de 2019 chegou aos cinemas Star Wars Ascensão Skywalker Filme que vinha concluir não só a nova trilogia que iniciou em 2015 como toda a saga Star Wars Que começou lá em 77 e com essa nova estreia completou 9 filmes Uma tarefa, convenhamos, bem difícil que o diretor J.J. Abrams tinha em mãos Ainda mais em um ano como esse, onde tivemos outras grandes conclusões de histórias Uma decepcionante, que foi o caso de Game of Thrones E outra que agradou a maioria das pessoas, que foi Vingadores Ultimato Fora isso, J.J. Abrams criou a fama de ser um bom criador de histórias, com bons plots e ideias Mas geralmente não está mais presente quando aquela história termina O caso de Lost, por exemplo Então agora, depois de apresentar um bom filme em O Despertar da Força Apesar de várias ideias recicladas E ficando de fora do divisor de opiniões que foi Os Últimos Jedi Esse a cargo do Rian Johnson Será que o retorno do diretor trouxe uma boa conclusão? Eu assisti o filme há alguns dias E infelizmente ele é aquele tipo de obra que quanto mais a gente pensa a respeito, pior fica Não é um filme ruim de maneira nenhuma, chegou a me emocionar diversas vezes E a minha sensação ao sair da sala foi positiva Mas infelizmente ele tem muitas partes ruins E muitas delas estão conectadas a elementos essenciais e fundamentais da trama Para começar num ponto positivo, O Despertar da Força foi o filme focado no Han Solo O Último Jedi focou em Luke Skywalker Então era óbvio que esse filme seria a despedida de Leia Organa O que não pôde ocorrer tão plenamente por causa da morte da sua intérprete Carrie Fisher Ainda assim fica como ponto positivo, porque eles pegaram cenas não utilizadas da atriz nos outros filmes Reaproveitaram aqui, fizeram o que podiam com ela inserindo no roteiro E conseguiram dar uma boa despedida para a personagem e uma bonita homenagem para a atriz Eu mesmo chorei em quase todas as aparições de Leia Mas admito que foi muita influência da sensação de perda relacionada a Carrie Fisher Outro ponto positivo fica para o novo trio de heróis principais Ray, Finn e Paul Que agem como um time em boa parte do filme Eles estão numa missão relacionada a trama principal E essa parte eu achei realmente bacana Porque ela é bem dinâmica, tem uma ação muito bem equilibrada Eles tinham que encontrar um planeta para exercitarmos de um artefato Para encontrar esse artefato tinham que ir atrás de outras pistas Bem caça ao tesouro, uma grande aventura Estilo Sessão da Tarde, no melhor sentido desse termo E como eu falei tem boas cenas de ação Principalmente uma de perseguição no deserto Onde eles apresentam um novo tipo de Stormtrooper bem legal No entanto, aqui já começam alguns pontos negativos Embora os três funcionem bem e estejam inseridos numa aventura legal Algumas decisões relacionadas a eles individualmente São bem ruins ou no mínimo sem graça ou originalidade Começando pelo fim, em dado momento ele encontra outros ex Stormtroopers E nesse momento eu fiquei animado Porque eu achei que iam usar isso para engrandecê-lo como personagem Ele seria usado como um motivador Uma inspiração para aquelas pessoas Como se a deserção dele tivesse feito elas fazerem a mesma coisa Mas infelizmente eles dão uma explicação relacionada a força Que sinceramente beirou a preguiça E para piorar, usam esse expediente em outros momentos do roteiro A força nesse filme se torna uma muleta narrativa Ganhando aspectos muitas vezes de um deus ex-máquina Para heróis e vilões O Paul Dameron tem a pior caracterização de todos Virando um tipo de Han Solo genérico Tanto que eles dão até uma revelação sobre o passado dele Que cria um elo em comum com o clássico contrabandista Sem criatividade e ainda fazem questão de dar um par romântico Para o Paul e para o Finn E algumas pessoas aí afirmam que seria por causa de uma parcela de fãs Que chipavam os dois como um casal E claro né, a Disney não quer desagradar aos fãs homofóbicos Eu brinco com isso, mas na verdade Há outras coisas no filme que parecem feitas Pensando em não desagradar os fãs babacas O maior exemplo disso é com a personagem Rose Tico Que no filme anterior teve grande destaque como parceira E possível par romântico de Finn Nesse filme ela virou praticamente uma figurante Com pouquíssimas falas Fazendo trabalho burocrático na base da resistência Sem relevância alguma E mesmo o par romântico possível que foi construído no outro filme Aqui praticamente não é mencionado Vale mencionar que depois de Os Últimos Jedi A atriz Kelly Mary Crum, intérprete de Rose Foi puramente atacada e perseguida por uma parcela de fãs na internet Tanto que a atriz até excluiu todas as suas redes sociais O sumiço dela nesse filme parece uma validação da Disney aos fãs babacas Como se ela dissesse Queridos fãs machistas, xenófobos e racistas Vocês odiaram essa personagem a ponto de perseguir a atriz nas redes sociais? Não se preocupe Iremos recompensá-los Praticamente excluindo a participação dela no filme novo Lamentável né E quando eu levantei essa questão no Facebook Um amigo lembrou da participação do Lando Na trilogia clássica Que é bem proeminente no segundo filme Mas no terceiro ele seria só mais um da Rebelião Por um momento eu até cogitei que ele poderia ter razão Mas eu fui lembrar que no terceiro filme Onde o Lando seria só mais um Ele liderou o ataque à segunda estrela da morte Conseguindo destruir ela Enquanto Rose nesse filme Ela é praticamente uma auxiliar de escritório Fazendo um trabalho burocrático E está totalmente ausente da ação E fechando o trio de heróis principais Temos Rey Que tem a sua origem finalmente revelada E ao contrário do que Rian Johnson Construiu lá em Os Últimos Jedi Que de repente ela não seria ninguém importante Com nome Mas ainda assim uma heroína J.J. Abrams não concorda com isso E ele coloca que ela é sim Relacionada a um personagem com nome importante Só que essa parte é tão problemática Que eu vou ter que dar alguns spoilers Para poder falar mal com mais propriedade Incluindo aí conectado o ato do Kyle Ray E um retorno que os trailers já tinham antecipado para nós Então aguardem aí um pouquinho Que daqui a pouco a gente entra na parte dos spoilers E eu falaria um pouco mais sobre isso No mais temos muitas cenas emocionantes Aquelas relacionadas a Lé Que eu já mencionei Mas tem uma cena simplesmente maravilhosa do C3PO Que me fez chorar E outra muito linda e muito forte Com o Chewbacca Que não teve como conter as lágrimas também O Chewbacca inclusive tem uma ceninha Que é bem legal E é uma reparação histórica Que está pendente ao personagem desde 77 E a alegria dele com aquilo é realmente contagiante A batalha final é bacana Empolga Ela tem umas semelhanças com Vingadores Ultimados Que são um pouquinho perceptíveis Mas a mensagem de união do povo contra a opressão É bonita e digna de nota Ainda mais nos tempos sombrios em que vivemos No fim das contas Star Wars Ascensão Skywalker Tem muitos problemas Mas foi pensado para agradar A maior quantidade de fãs possível E vem com os ônus e bônus disso Então muitos fãs vão odiar E terão vários motivos sólidos para isso Mas outros apesar desses motivos podem amar Afinal o filme sabe pegar a gente pela emoção e nostalgia Da minha parte não odeio o filme de maneira nenhuma Não acho um péssimo filme Mas queria ter gostado mais Principalmente da parte ali principal da história Que falarei mais agora na parte com spoilers O Imperador Palpatine está de volta E não voltou como fantasma Como muita gente acreditava Ele realmente está ressuscitado Num corpo meio apodrecido ali Às vezes faltando um medo E oferece para a primeira ordem Uma frota gigantesca de Star Destroyers Que tem poder para destruir planetas E revelam que o Slok era um clone Animado e controlado pelo Palpatine E através dele ele manipulava e induzia o Kyle Ray A fazer as coisas que ele queria Tá achando pouco? Não, ainda tem mais coisas Revelam que Ray na verdade é a neta do Imperador Palpatine Eu já começo por aí Você consegue imaginar esse senhor transando? Tudo bem que tem figuras na nossa política Tão grotescas quanto que conseguiram procriar Então essa parte eu vou até relevar Mas eu me lembro de uma teoria muito bem presente Depois que o Despertar da Força estreou De que o Ray seria filha do Luke E muita gente defende que nunca eles fariam isso Porque o Luke Ele não tinha nenhum interesse amoroso na trilogia clássica Então pra colocar a Ray como filha dele Teriam que desenvolver um romance dele Criar uma nova personagem feminina ali Pra ser o par romântico dele E desenvolver essa relação familiar toda E no fim fazem isso com o Imperador de maneira muito mais escrota Eles jogam que ela é neta dele e dane-se Você tem que aceitar e pronto Eles não falam que o Palpatine tinha esposa Se ele tinha amante Se ele botou um ovo Não explicam nada Ela é neta dele e acabou A coisa é tão mal feita que os pais da Ray aparecem E até agora eu não sei qual dos dois é filho do Palpatine Não é nada explicado É jogado só que eles eram fugitivos Que queriam proteger a filha do mal do avô Mas qual deles é filho do avô lá Também jogado Além do mais eu odeio ressurreições em qualquer tipo de história Livro, série, filme Em qualquer tipo de mídia Porque ela enfraquece muito a história original Onde aquela pessoa que ressuscitou morreu Pra que serviu o Darth Vader dar a vida dele Pra matar o Imperador se o desgraçado volta? E se ele consegue voltar Mesmo depois de ter sido explodido dentro de um fosso O que garante que ele não vai fazer isso de novo Agora que a Ray Desintegrou ele com os poderes dela E falando na Ray matar o Palpatine Ela ao fazer isso Ela acaba morrendo Mas não tem problema O Kyle Ray tá ali pra dar a vida dele Por ela E há tempo de dar um beijo de amor antes Desgraça! Sério eu tive vontade de pegar meu tênis e tacar na tela Eles dão retenção para o Kyle Ray Que já é um plot bem sem originalidade E coroam isso com romance Que mensagem eles passam pra nova geração, né? Mulher, não importa se o homem te torturou Matou um amigo seu na sua frente Tentou matar outro Depois tentou te matar várias vezes Calma Com amor e paciência Você consegue tornar esse homem um homem bom Vai se lascar, Disney! Aliás, eu deteci essa jornada do Kyle Ray Cabia no primeiro filme ele ser um cara em dúvida Inseguro Mas matar o Han Solo Seu próprio pai Teria que ser a consolidação dele como vilão Como vilão dessa trilogia como um todo Como a principal missão era encontrar o planeta do Palpatine E as revelações todas envolvendo a Ray e o Kyle Ray Estavam muito conectadas à trama do Imperador Isso acaba virando a espinha dorsal da história E compromete muito o filme E assim a saque de Skywalker termina com aquela sensação de que poderia ter sido muito melhor Ficou aquela impressão de falta de cuidado e de planejamento Ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com Vingadores Ultimato Que a despeito de gostos pessoais tem foco e coerência Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos Não se esqueçam das redes sociais Aobex72, Instagram, Twitter e Facebook Sigam e curtam a gente lá Nos vemos no próximo vídeo E vida longa e próspera Porque eu não vou desejar força pra ninguém hoje